Olá galera, eu sou Carla da Silva e tô aqui hoje gravando o Jogo Aberto, foi super legal, espero que vocês acompanhem na TV e vou falar um pouquinho de uma cantora que me inspirou pra começar a cantar, foi a Elis Regina. Eu vou cantar um trechinho de uma música super famosa dela que emocionou o Brasil muitas vezes. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU